Então, quando a gente perde a alegria, nós repousamos. Então, existe esse movimento nos Estados Unidos, que surge dentro da justiça social, que ela não sabe se se espalhou para outros lugares, chamado o Ministério da Soneca. E há essa ideia de que a alegria, a resta, a brincadeira e a loucura realmente empurram contra o consumismo, a produtividade e o capitalismo. E esse movimento é essa ideia de que a gente repousar, a gente se alegrar, a gente descansar, a gente brincar, a gente dar risada. Isso tudo afasta um pouco, reduz um pouco tudo que vem do consumismo, da produtividade, do próprio capitalismo. And there's a quote by, that Shiani loves this quote, by the founder of the NAP ministry, her name's Tricia Hershey. And I'll read in English, and then you can read in Portuguese, Shiani. She says, rest pushes back and disrupts a system that views human bodies as a tool for production and labor. It is a counter-narrative. We know that we are not machines. We are divine. Capitalism was created on plantations during chattel slavery and is the same system that is driving the entire globe to exhaustion and a deep disconnection with our bodies and minds today. We are no longer divine human beings in this system and instead machines. This is metaphysical, spiritual and political work. Então, essa é uma citação que ela trouxe da Tricia Hershey, que é a fundadora desse Ministério da Soneca. Então, é assim, o descanso repele e desorganiza um sistema que vê o corpo humano como uma ferramenta para a produção e a exploração. É uma contra-narrativa. Nós sabemos que não somos máquinas. Nós somos divinos. O capitalismo foi criado nas fazendas durante a escravidão e é o mesmo sistema que está levando o planeta inteiro à exaustão e uma profunda desconexão com nossos corpos e mentes nos dias de hoje. Não somos mais seres humanos divinos nesse sistema, mas em vez disso, nós somos máquinas. Este é um trabalho metafísico, espiritual e político. E um dos seus amigos, outro ativista chamado Bronte Velez, tem uma citação que eu amo. Como você será usado no capitalismo hoje? Tem uma outra citação que é maravilhosa, que é de um amigo dela, que é o Bronte Velez, que é... Eu vou mudar até a tradução que eu fiz aqui. Mas é assim, o que você poderia fazer para ser inútil no capitalismo hoje? Então, se a gente precisa de algum encorajamento para entender que o descanso é revolucionário, a gente tem essas citações aqui. Então, tem um site que chama The Nap Ministry. Daí tem fotos maravilhosas, gente, descansando nos lugares lindos. Então, se alguém precisar, pode procurar esse site, que é maravilhoso. Então, a gente podia pensar em soneca como uma prática espiritual. Tá bom, né? Tá bom. Obrigado.